Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear Sou colorido e divertido, eu sou o Gummy Bear Ame o Gummy Bear, Gummy no Gummy Bear Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gummy Bear Gummy, 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 Gummy Bear Gummy, 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 Gummy Bear Fecha atenção na dança, assim que se balança Mexe e mexe pra mostrar que é top Veja que cansa louca, pule com toda força E passa com a boca, o som da festa pop Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear Sou colorido e divertido, eu sou o Gummy Bear Ame o Gummy Bear, Gummy no Gummy Bear Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gummy Bear Ah, ah, o Gummy é seu amigo Ah, ah, o Gummy é seu amigo Vem cantar comigo Ah, ah, o Gummy é seu amigo Ah, ah, o Gummy é seu amigo Ah, o Gummy é seu amigo Vem cantar comigo Gummy, 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 gummy bear Gummy, 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 gummy bear Balanço com essa gummy dança, chacoalhando a pança Venha comigo pra esta festa pop Corsoso feito gamiane, dança em rock pop, mambo, samba O seu sorriso manda nesta festa pop Eu sou o gummy bear, meu nome é gummy bear Sou colorido e divertido, sou o gummy bear Gummy, gummy bear, gummy, gummy bear Eu canto, canso e me balanço, eu sou o gummy bear Oh, 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 oh Olha o passo que eu faço e venha dançar, gummy bear Oh, 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 oh Eu sou o máximo, eu sou o gummy bear Festa pop Ah, o gummy é seu amigo Ah, o gummy é seu amigo Ah, ah, o gummy é seu amigo Vem cantar comigo Ah, ah, o gummy é seu amigo Ah, ah, o gummy é seu amigo Ah, ah, o gummy é seu amigo Vem cantar comigo Gummy, 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 gummy bear Gummy, 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 gummy bear Tchau.